Senhora Presidente, nós vamos votar aqui na Especialidade em Votação Final Global um diploma que é a prova e é a consequência de uma ação política do Governo reiteradamente inconstitucional. Um Governo que ao mesmo tempo que já admite perdoar a primeira prestação de 150 milhões de euros que o Banif tinha que pagar no mês de junho, não admite pagar por completo, como é direito dos trabalhadores e dos pensionistas irreformados os subsídios de férias e Natal a que têm direito, apesar da decisão do Tribunal Constitucional. Trata-se de uma legislação que não devolve por completo os subsídios aos trabalhadores e que por isso os prejudica, para além de prejudicar a economia nacional, por mais uma vez limitar o poder de compra e a capacidade dos portugueses de fomentar o mercado interno que tanto é indispensável para tantas empresas, especialmente micro e pequenas empresas. Este Governo é o mesmo que, não devolvendo os subsídios, penaliza os trabalhadores da administração pública e das empresas públicas, com os despedimentos que quer fazer, como se verificou ainda hoje, com a cativação de despesas já para 2013, com o aumento do horário de trabalho, com as privatizações de empresas como os CTT, com o corte de salários na administração pública. Este diploma introduz ao mesmo tempo, com este processo, uma imensa confusão nos serviços da administração central e nos serviços da administração local, porque ninguém sabe hoje o que é que vai vigorar à data do pagamento normal dos subsídios em junho. Ninguém sabe que lei vai estar em vigor e há neste momento, para além de uma justa reivindicação dos trabalhadores, para que o subsídio seja pago por completo, uma situação de incerteza para todos os dirigentes e autarcas da administração pública e da administração central e da administração local. Paguem tudo e paguem já, que é isso a que têm direito os trabalhadores, os reformados e os pensionistas.